foi isso foi o que o alfa fez comigo alfa não é ano olha o que ele fez comigo olha não consigo trazer a minha mão para cá vou ter que fazer outra é a cirurgia sem contar aqui né é na falada que atingiu é o toque é atingindo o pulmão cara quase me mata e ainda vem pedir para o pé e perdoar ele e que não tem lógica olha só olha só que eu fiz comigo a minha mão é de trabalho e tem mais do que uma simples essa agressão tem inveja tem diversas outras coisas olha só o que ele fez com a minha mão de trabalho eu tinha até essa convenção marcada por dia 26 27 28 29 agora é de janeiro que eu não vou tá participando devido a agressão dele